Aí amigos, estamos chegando, passando aqui pela estrada aqui, passando pela Fazenda São José, rumo a conhecer uma mini fazenda, depois do bairro das Três Barras, aqui próximo. Então a gente está passando aqui pela Fazenda São José, um bairro bem conhecido. Nós estamos aqui indo para reconhecer essa linda mini fazenda aqui, depois das Três Barras. Uma oportunidade para você, que quer levar uma vida no campo. Para essa propriedade eu tiro o meu chapéu. Está aí amigo, mais uma oportunidade para você, na cidade de Espetoledo, uma mini fazenda, no qual você pode estar adquirindo, e tem mais, ela tem mais de 55 mil metros quadrados, tem escritura registrada em cartório. Eu disse escritura registrada em cartório, uma oportunidade para você, que quer levar uma vida no campo. Um imóvel todo documentado, onde tem rede de água, de luz, internet, tudo para o seu conforto e lazer. Vou dar uma volta de 365 graus, aqui na frente dessa propriedade, com qual vou mostrar para vocês detalhadamente, essa oportunidade aqui na cidade de Pedro de Toledo. Uma linda propriedade, aqui na cidade de Pedro de Toledo. E aí amigo, a entrada da propriedade, na frente da entrada da propriedade, já tem uma estrada municipal, aqui logo na entrada também tem uma casinha aqui do caseiro, o copo está recebendo as pessoas aqui na entrada. E olha só o tamanho dessa propriedade, como eu disse, mais de 55 mil metros quadrados, toda plana, olha só, Olha só, olha só amigos, linda, linda propriedade. E vamos caminhar, vou mostrar para vocês a parte externa dessa propriedade. Vamos caminhar aqui, vamos andar para o túmido. Inclusive hoje, tem o pessoal aqui dando um prato aqui também, roçando, deixando mais bonito do que é, né? Que é um tapete, um verdadeiro tapete, olha só. Toda plana, né? E tudo acercado, eu disse, uma propriedade toda cercada. Ali os cavalinhos, tem um lago ali também, né? Vamos caminhando. Aqui está cercado porque estão os cavalos ali, olha. Tem um lago ali, os cavalos, olha só distante. Na verdade, a parte interna na verdade, né? Mas vamos caminhando, vamos caminhando, mostrando para as pessoas, para as pessoas tudo que tem aqui nesse imóvel. E vou mostrar para vocês detalhadamente a parte externa do imóvel, né? Porque aqui, olha só, é uma propriedade linda, linda, linda. Para a gramada, boas vizinhanças, né? E vamos caminhando. É uma propriedade linda, 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 maravilhosa. Oportunidade para você que quer levar a vida no campo. Uma propriedade com escritura. Olha só as casas que tem na vizinhança. Só casas de alto padrão, tá? Aí a piscina, está enchendo. Daqui a pouco eu mostro detalhadamente para vocês. E vamos caminhando. Porque essa propriedade é muito grande. Como eu disse, mais de 55 mil metros quadrados, né? Eu falo o tempo todo e com escritura. Tá bom, amigos? Olha aí. Vamos caminhando, vamos andando, né? Tem hora que eu até paro de falar que é tão bonito, amigos. Tira até, sabe, dá uma emoção. Imagina você aqui, o Caminho, os cachorrinhos latinos ali. Tinha perto da Buticaba. É uma propriedade maravilhosa. Olha só. Tudo bem organizado. Vários lagos. Olha, amigos. Imagina você aqui, uma tarde, igual hoje. Um lugar bonito, lindo como esse. Olha só os lagos. Olha as quedas d'água. Cheio de peixes. E vamos caminhando, amigos. Uma propriedade toda cercada. Tá aí. Olha aí. Galo cantando. E vamos caminhando, amigos. Olha só. Pra essa propriedade eu tiro meu chapéu. Tá aí, mano. Tiro mesmo. Que é um lugar muito bonito. Muito bem cuidado. Bonzela. Olha só várias propriedades dentro dessa única propriedade. Olha só o tanto de galinha, peru, ganso. Tá aí, amiga. Galinha da Angola. Olha só o tamanho dessa estufa aqui pra se criar. Pra se cultivar. Hortas, né? Os orgânicos. Aí é galo, é galinha voando, é todo mundo pulando. E aí, adeus, né? E eu quero passar também, né? Por onde, vamos ver por onde eu tenho que passar aqui. Porque eu tenho que fazer a parte da filmagem, né? E vamos caminhando, né? Porque é uma propriedade muito grande, amigos. Vamos passando por aqui. Olha aqui. A horta gigante. Chuchu, milho. É uma terra fértil, amigos. Olha só a cor da terra. É uma terra cem por cento fértil, né? Então é uma terra orgânica. Aí, aqui tem um monte de esterco aqui, ó. Olha aí. Esterco dos cavalos aí pra fazer a duva orgânica. É uma propriedade bem cuidada, amigos. É uma propriedade muito grande. Olha aí. É muito grande. Eu tô andando só num pedacinho aqui pra você ter uma ideia. Que tem muita obra construída aqui. E ainda tô andando pela parte externa, né? Aqui é o curral, pelo que eu tô vendo, né? Muito bem feitinho. Saiu o curral. No qual você pode pôr os bichinhos aqui, né? Olha aí. Um belo curral. Muito bem organizado. Talvez seja pros carneiros. E aqui é tudo, cada parte. É um cultivo. Aí vai andando aqui e já vai chegando na parte que tem uma plantação de banana, né? Olha, pessoal. Essa propriedade é muito grande. Eu acho que tem um bananal aqui dentro, né? Como eu falei, é uma área com escritura, com mais de 55 mil metros quadrados, né? Então, amigos. É uma área muito grande. E vamos caminhando. Olha aí o tamanho das caixas d'água. Cada uma com 5 mil metros, 5 mil litros, né? De água. Cheias. Pra abastecer. Né? Dá pra ouvir o barulho d'água, quer ver? Olha. O barulho d'água, ouça. Aí, água da nascente, amigo. Né? Uma propriedade rica. Então, amigos. É uma propriedade linda, linda, linda. Né? Então, a gente tá andando aqui pelo pasto. Né? Tem uma parte aqui cercada. Tem outra lá com uma plantação lá de eucalipto. Né? Mata nativa. Então, amigos. É uma propriedade maravilhosa. Como eu falei. É uma propriedade com escritura. Né? Uma cidade petroleira. Essa mini fazenda, amigos. Ela é quase 100% plana. É muito bonita. Aqui dá pra você fazer um... Já tem, né? Mas dá pra você fazer outro tipo de criações, se quiser. Mas vocês já viram exemplo aqui. O Cucupetário já cria um monte de galinha, de pato, de ganso, marreco, peixe, fruta. Árvores frutíferas em geral, né? E vamos caminhando, amigos. Vamos conhecendo essa linda propriedade. Olha só. Uma propriedade cheia de lagos. Né? Aí. Vamos caminhando. É uma propriedade linda, linda. Com várias árvores centenárias também. Árvores frutíferas em geral. Tá aí. Olha aí. É pitanga. É lixia. É banana. É goiaba. É árvores frutíferas em geral. É caju. Né? Eu vou olhando e vou falando pra vocês. Vocês também estão vendo aqui através do nosso vídeo, né? E vamos caminhando, amigos. Olha só. Esse galinheiro todo cercado. Com a base de alvenaria. Olha só que investimento. Um investimento excelente. Né? Um excelente pra você já tá... Já explorando tudo isso, né? Olha só. E vamos caminhando. Né? Olha aí. Galinha, galo. Aí. Olha só que galinheiro bem feitinho, amigos. Olha só. Galinheiro, viveiro. Olha só. Tudo muito bonito. Tudo muito bem cuidado. E vamos caminhando. Mostrando pra vocês essa propriedade de meu chapéu. Olha aí. Coelhinhos. Né? Olha, coelhos de várias cores. Tudo bem cuidadinho, amigos. Né? Olha aí. Olha só. E vamos caminhando. Olha uma galinha exótica aqui, ó. Olha aí. Galinha da Angola. Galinha... Galizé. Olha aqui. Aqui é um curral. Né? Pra ter os cavalinhos. Olha só. Paparos, na verdade, né? Olha só. Quatro baia, né? Olha aí. Tá vendo? Muito bonito. Lago, cheio de peixe. Lá tá a casa sede, que daqui a pouco a gente vai entrar nela, né? Olha só, amigos. Tô dando mais uma volta aqui. De 365 graus, pra você ver que é muito bonito. Olha só. Olha lá, uma récara. Se banhando. Vamos caminhando, amigos. Aqui. Imagina você aqui. Vestindo em você, com a idade de vida. Né? Olha só. Imagina você aqui. Imagina você, uma tarde aqui, como eu sempre falo, ou uma manhã, ou uma noite, desfrutando um ar desse, né? E aqui, pescando. Você vem do lago, cheio de peixe. Né? Aí. Desfrutando de peixe. Aí. Olha só. Água caindo aqui entre os dois lagos. Tem uma pontezinha. Olha aí. Vamos atravessar aqui. Olha só que lugar lindo, amigos. Olha só. Imagine você aqui. Curtindo essa natureza. Essa linda propriedade. Olha só. Essa casa. Um sobrado enorme. Olha só. Nós já vamos entrar nele. Vamos conhecer também, detalhadamente. Isso é linda propriedade. Olha aí. Tamanho. Lenha e Ismailenha. Para você. Está aí fazendo um botão de lenha. Fazendo uma futura festa de menina. Aí. A lenha está aí. O local de fazer. Certo? Lá ao fundo, aquela casa azul é do vizinho. São só casas de alto padrão aqui, né? Nessa região, né? Então, amigos. Aí é casa da boneca. Tem várias casas aqui dentro dessa propriedade. E vamos caminhando. Vamos caminhando. Conhecendo. Daqui a pouco a gente vai fazer a filmagem da parte interna dessa propriedade. Então, você pode estar adquirindo. Entra no nosso site. E aí, amigos. Eu vou falar aqui nessa gravação. Vou falar o valor. Vou colocar o valor para vocês verem. Que eu estou pondo o valor. Porque vocês não cobram muito, né? Que você não põe o valor. Mas eu vou pôr sim. Eu prometo para vocês que eu vou pôr o valor. Tá bom? Mas sempre eu falo para vocês. O proprietário aceita a proposta. Entendeu? O proprietário aceita a proposta. Olha só, amigos. É uma propriedade maravilhosa. Então, a gente vai caminhando. Né? Vamos caminhando. Mostrando para vocês. Vale a pena investir. Aqui. Aqui. Provavelmente é um poço. Acesiano também. Olha. Essa propriedade tem muita propriedade construída dentro dela. Tem bastante coisa. Muito investimento, amigos. Olha aí. Uma casalada aqui também. Assim. Como eu falei. É um lugar de alto padrão. Um lugar bem valorizado aqui na cidade de Pedro de Toledo. E aqui nós vamos. Daqui a pouco. Entrar na casa sede. Mostrar para vocês. Fazer um vídeo. Para vocês verem que vale a pena. Investir. Tá bom? Olha aí. Cheio de árvores frutíferas. Cheio de flores. Né? Cheio de jaca, cheio de frutas. O canil ali cheio de cachorrinhos. Vamos, vamos até lá. Vamos conhecer. Mais ou menos de perto. Cheio de jantar. Olha só. Está bem lindo. Está aí. 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 Eu tiro meu chapéu. Olha só. Todo revestido. Olha só. Essa mini fazenda, amigos. Com acabamento de primeira. Olha só. A copa. As suas mesas. Tudo com acabamento de primeira. Cozinha. Cristaleira. Olha só que coisa mais linda. Né, amigos? Olha só. Uma mini fazenda bem cuidada. Bem arejada. Que lugar maravilhoso. E vamos caminhando por dentro dessa linda casa sobrada. Vamos subir aqui as escadas. Onde a gente está subindo aqui são vários detalhes aqui. Né? Então, uma casa sede bem cuidada, né? Está aí, amigos. Agora a gente está subindo aqui para os quartos. São vários quartos, né? O qual você pode estar conhecendo aqui, ó. Logo aqui já na entrada. Aqui tem o banheiro, né? Todo revestido, tá? Olha só. Tudo bem cuidadinho. Tem umas santas. Tem um quarto, né? Então vamos contar um quarto. Dois quartos. Três quartos. Esse aqui tem suíte. A gente já vai entrar em um por um. Três quartos. Um com suíte. Mais outro quarto aqui. O suíte também. Né? Nossa, olha a vista. Imagine você aqui. Olha só. Acordado toda essa visão maravilhosa. Se espreguiçar. É um verdadeiro paraíso. Né? E vamos caminhando. Olha só esse banheiro. Né? Olha, amigos. São vários quartos. Olha o outro. Olha só. E todos eles com uma visão privilegiada. Só aqui nessa parte de cima. Cinco quartos. Dois com suíte. Olha só esse quarto aqui. Esse aqui tem a sacada. Olha só do outro lado. Da mini fazenda aqui. Olha só. Aqui você tem uma visão assim também privilegiada. Olha só a montanha à frente. Piscina. Acesso aqui. Essa linda propriedade. Olha só, amigos. Vamos agendar uma visita. Oportunidade. Para você que quer levar uma vida no campo. Invita em você. Invita na família. E a gente vai caminhando. Mostrando detalhadamente para você. Essa linda propriedade. Aqui na cidade de Pedro de Toledo. Essa propriedade é enorme. Como eu disse. Com escritura. Muito grande. Muito grande mesmo. Quase 100% plana. E vamos caminhando. Opa. Olha só. Aqui. É uma linda propriedade, amigos. Olha só. Vários quartos. Aqui dá para você. Além de curtir com a sua família. Lazer, amigo. Dá para explorar para o turismo. Se quiser também. Está na moda. Hoje a procura é muito grande. As pessoas procuram muito. A chaca para lazer. Para julgar para o final de semana. Para o turismo. Então, amigos. É uma oportunidade para você. E vamos caminhando. Agora a gente está aqui na área da churrasqueira. Na área da churrasqueira. Vou mostrar para vocês detalhadamente. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora. Aqui primeiro. A parte aqui. Para onde vai para a piscina. E olha só a fachada da casa aqui. Então, uma fachada linda, linda, linda. Com sacada. E vou mostrar para vocês. Aqui a parte da churrasqueira. Para vocês. Essa parte interna aqui. Para vocês. É... Verem detalhadamente esse imóvel aqui. Então, vou voltar novamente. Para mostrar para vocês. Olha só. Olha só o detalhe. Fogão de lenha. Eu resolvi voltar. Porque é um detalhe que não pode ficar sem mostrar para vocês. Fogão a lenha. Forno. Forno de pizza. Churrasqueira. Olha só que organização. Produtos bem separados. Orgânicos. Metais aqui. Já tem uma consciência ecológica nessa propriedade, amigo. Eu disse que já tem uma consciência ecológica. Olha só. Essa aqui é o anexo aqui da casa. Continua ainda na propriedade. Olha o tamanho dessa mesa aqui de churrasco, amigo. É reunir os amigos e a família. Essa casa tem muitos detalhes, amigo. Essa propriedade é linda, linda, linda. Né? Eu estava indo para a piscina. Mas resolvi voltar para vocês verem. Como é linda essa parte. Então, a gente agora vai para o lado da piscina, né? Mostrar para vocês. Olha aqui. Tem até um forno aqui industrial. Né? Olha aí. Né? Tudo detalhado. Olha aí. Não é lenha, amigo. O gás está tão caro aqui. Você já pode fazer a sua comida com bastante economia. Se quiser. Olha só. A gente estava indo para cá. Eu voltei porque eu estava mostrando a fachada. Agora a gente... Olha só. Parece que você está numa passarela aqui. Olha só. Aqui você nem suja o pé para ir até a piscina. Olha só. Você vai caminhando como se estivesse numa passarela. Que realmente parece uma passarela. Lugar lindo, 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 amigos. Está aí. Está aí. Vamos caminhando. Está aí. A piscina está... Está enchendo. Vai dar uma... Está dando uma... Um retoque final nela aqui para ela ficar pronta. Né? Provavelmente está trocando aqui a lona da piscina. Vai ficar mais bonita ainda. Mas olha, amigos. É um lugar maravilhoso, hein? Olha só. Vamos caminhando. Aqui agora a gente já saiu aqui da parte da piscina. Mas eu digo mais. Essa piscina aqui vai estar pronta. Quando você vier fazer a visita, provavelmente já vai estar tudo ok. Tá bom? Porque hoje tem o pessoal técnico dando uma manutenção nela. E vamos caminhando. Vamos caminhando, né? E... E vamos mostrar a casa que também é anexa a essa, né? Vamos mostrando. Olha só. Tem mais uma casa aqui ao lado. Olha só. Uma mini calçada. Aqui é a lavanderia também, que eu nem mostrei, né? Tá aí, ó. Lavanderia tudo bem organizadinha. Coberta. Né? E vamos caminhando, amigos. Tem muita coisa pra se mostrar aqui. E vamos agendar vídeo. Só você vendo pessoalmente. Porque o lugar é lindo, lindo, lindo. Olha aí. Uma casa aqui anexa com dois quartos, né? Geminado. Tanto faz você entrar pro lado direito, como pro lado esquerdo. Tá aí. Vamos entrar numa delas. Aqui tem um quarto de casal. Com uma cama de solteiro. Olha aí. Uma suíte, com box. Nossa, aqui é muito gostosinho. Uma propriedade bem térmica, né? Olha só que delícia, né? E vamos caminhando aqui. Vamos aqui ao lado. Acesso a outra parte da casa. É uma casinha geminada. Tá aí. Essa aqui tem três camas de solteiros. Um banheiro com box. Tudo bem cuidado. Lindo, lindo, lindo. Né? Olha só. Olha só que vista. Pra onde você olha, você vê o verde. Inclusive essa casa linda amarela. Linda, linda, linda. Ela destaca aqui no meio dessas outras propriedades. Olha aí. Casa da boneca. Tá aí a casinha linda, linda. Escorregador. Olha aí. Olha só a casa da boneca. Muito bacana. Olha aí os quartos agora que eu estou vendo. Tem até ar-condicionado esses quartos. E vamos caminhando. Tem muita coisa ainda pra mostrar aqui dentro. Tem mais duas casas. Tem uma lá na entrada. Tem outra casinha ali na frente. E vamos caminhando. Vou mostrar pra vocês tudo. Né? Tem muita coisa. Por isso que tem que agendar uma visita. E conhecer essa oportunidade aqui. A cidade de Pedro de Toledo. E dá vontade de enrolar mesmo nessa grama, sabia? Porque parece um tapete. Muito lisinha. Muito bem cuidada. Olha aí. Plana, plana, plana essa propriedade. Muito bacana. E vamos caminhando. Tem mais uma casinha ali. Tem um canil lá atrás, né? É muita propriedade. É muita coisa construída, amigos. É melhor você acessar o nosso site. Que aí eu vou tirar foto. E vou... Deixar no nosso site pra você ver essa parte interna dessa propriedade. Certo? Tá aí, amigos. Muito bacana. Olha só. A casa fica bem no fundo da propriedade. É muito bacana. Quase ao fundo, né? Porque essa propriedade é muito grande. Né? E vamos caminhando. Ali é o ar. Estão os cavalos. Também no passo. Tem um laguinho, né? Eu falei quando cheguei. Agora a gente vai mostrar ali a casa do caseiro. Vamos até lá. Um lugar bem cuidado, amigos. Um lugar maravilhoso. Aí é uma oportunidade pra você. Que é levar uma vida no campo. Estamos a menos de 30 minutos da praia de Peruíbe. Como a gente sempre fala. Aqui é uma cidade que compra imóvel que adquire dois em um. Né? Olha só. E lá no fundo tá a casa. Sede, né? Aqui é a casa do caseiro. Né? A gente vai entrar aqui. Tá aberto aqui. Acho que não. Mas essa aqui é a casa do caseiro. Certo? Vamos dar uma volta. Uma casa grande mesmo, né? Uma casa enorme. Aí. Uma bela propriedade, amigos. Aqui também tem outra entrada. Tem uma ali, ó. A principal. Mas tem uma aqui pra entrar. Caminhão. Alguma coisa mais alta, né? Que possa encostar ali. Então. Essa outra parte da frente. Aqui tá os cavalos ali. Faz parte da propriedade também. Passa um riozinho ali na frente, tá? Faz parte da propriedade aqui. Essa parte aqui. Faz parte dessa propriedade no qual passa uma estrada municipal entre essa fazenda. Entre essa mini fazenda. Que possa sair o cavalinho, né? Logo ali também tem um rio. Uma linda propriedade. Nossa senhora. Tchau. 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 Obrigado.